E aí galera, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo e novamente nós tivemos novas informações sobre o COD Futuro Warfare, que pra quem não sabe, de codinome NX1. Esse jogo foi um COD que foi esquecido e abandonado há um tempo atrás, que apresenta uma ambientação mais futurista, semelhante ao COD Ghost de 2013, ao COD Advanced Warfare de 2014 e o COD Infinite Warfare de 2016. Esse COD foi um projeto que foi cancelado e abandonado pelas responsáveis da época e não teve mais nenhum tipo de futuro. Um desenvolvedor chamado de Brian Brecht, que era um líder da divisão de multiplayer da Neversoft, confirmou que a filmagem da gameplay que saiu alguns poucos dias atrás no YouTube e que também no começo do ano a gente teve algumas gameplays e agora também saiu novamente, essas filmagens, essas gameplays do NX1, que é o projeto do Call of Duty Futuro Warfare, explicou a origem e confirmou que é verdade. Ele disse que após a saída dos cofundadores da Infinite Warfare, Jason West e Vincent Zampella, que foi a formação da Rare Spawn, desenvolvedora essa que é de Titanfall e Apex, em 2010 a Neversoft abandonou a franquia Guitar Hero pra fazer um COD diferente, COD esse que era o NX1, projeto do Futuro Warfare. E esse desenvolvedor ainda disse algumas coisas, como por exemplo que a Neversoft completou duas ou três missões de campanha, que é justamente essa que vocês estão vendo no vídeo, mais ou menos três a quatro missões de campanha saíram no YouTube aí, que eram as missões principais do jogo, onde eles acabaram ainda desenvolvendo, onde apresentava aparentemente um tipo de missão que tinha até mesmo na Lua. E ainda alguns trabalhos para o multiplayer foi feito antes do lançamento desse COD futurista, tá bom? Então alguns mapas foram desenvolvidos para o multiplayer, mais ou menos um total de quatro mapas foram desenvolvidos, para fazer testes específicos ali, com alguns modos de jogo, entre outras coisas. Então eles tinham uma parte do multiplayer feito com alguns mapas e algumas pequenas missões de história, tá bom? E algum ponto importante aqui é que esse projeto de NX1 Futuro Warfare seria tomado o lugar do COD Ghosts da Infinite Warfare, e seria lançado em 2013 como título de lançamento. Até então isso não ocorreu, então em 2013 o COD Ghosts foi lançado oficialmente, e o projeto da Futuro Affair, que é o COD NX1, foi arquivado, foi cancelado e foi jogado escanteio. Então até então a gente não viu mais informações sobre ele até o começo desse ano, que foi onde apareceu, e agora novamente algumas gameplays apareceram sobre ele. E as gameplays dessas que eram das missões de campanha. Esse é mais um dos CODs que entraria para listas de CODs futuristas, como eu falei do COD Ghosts, o Advanced Warfare e o Infinite Warfare. E nós teremos o Futuro Affair, na verdade, no lugar do COD Ghosts, e ele não teria sido lançado, tá bom? Então basicamente, a comunidade COD, ela não é tão fã de questão de CODs futuristas demais, então não é muito apoiada essa questão de COD muito futurista, então provavelmente esse Futuro Affair, ele poderia chegar e poderia ser bem recebido até pela comunidade do COD, mas não seria algo tão bem aceitável assim, tá bom? E isso aconteceria lá no passado, tá bom? Esse projeto tivesse sido avançado e finalizado e lançado, ele sairia lá em 2013, tá bom? Pelo menos, mais ou menos por essas datas. Mesmo que o COD Ghosts tivesse saído e ele também saísse, então seria mais ou menos por essas datas, então bastante tempo atrás, não seria agora recente, tá bom? Hoje em dia não existe mais a possibilidade desse COD ser lançado, tá bom? Então praticamente não existe nenhum tipo de possibilidade desse COD voltar à tona. O que nós podemos ter é CODs futuros com novas modelações, novos quesitos futuristas, mas esse de Futuro Affair que não foi lançado, ele não volta mais, tá bom? Então basicamente essas foram algumas informações em questão, porque recentemente saiu várias gameplays de campanha, que é justamente essas que vocês estão vendo, e é justamente o que justifica a época, né? Vocês podem prestar atenção, ele é bem semelhante aos CODs daquela época, então faz jus a data específica que ele era da rede então que foi divulgado. No começo do ano a gente também teve mais informações sobre esse COD, o Futuro Affair, e agora a gente teve mais imagens e vídeos sobre eles, tá bom? Basicamente é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixa o seu like aqui embaixo. Esse foi o Call of Duty Futuro Affair. E aí, o que você acha? Será que realmente, se ele tivesse sido lançado no lugar do Call of Duty Code Ghost, será que seria uma aposta melhor da empresa ter feito isso? Será que ele seria superior ao Code Ghost? Será que ele seria inferior diante das gameplays que você viu aí? Será que ele seria pior, melhor ou igual? Ou você acha que o Code Ghost é melhor? Então, deixa sua opinião aqui embaixo nos comentários. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Esse é um tipo de vídeo que estão trazendo mais a história do que aconteceu com esse COD, e que talvez algumas e muitas pessoas não tivessem sabendo. Bom, foi isso. Retornando ao fato de que a comunidade não é muito semelhante, muito receptiva à questão de CODs futuristas, né? E talvez, provavelmente, naquela época também. Dado esse jogo, pelo que foi descrito, ele não seria tão bem recebido, tá bom? Poderia ser um pouco melhor ou um pouco pior e poderia ficar medianamente ali, beleza? Esse foi o Código Futuro Affair, que foi engavetado, arquivado e cancelado, tá bom? Esse projeto não existe mais de questão de possibilidades dele ser futuramente lançado, tá bom? Alguns pontos da história desse Futuro Affair podem ser utilizados em CODs futuros, mas em CODs futuristas podem ser utilizados para isso, os pontos da história. Mas o jogo em si, algumas coisas provavelmente não vão ser mais utilizadas, beleza? E basicamente, esse é um código que ficou arquivado durante bastante tempo. Acho que basicamente esse ano, por esses tempos que foram descobrir essa questão desse COD, que foi arquivado, cancelado e aparentemente eles não tiveram nenhum tipo de resistência para explicar sobre isso. Como eu disse, o desenvolvedor foi quem explicou várias partes dessa história e várias partes dessas origens, tá bom? Então, tecnicamente, esse foi o Futuro Affair Code, que foi arquivado e não existe mais possibilidade de lançamento. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Se você gostou, deixa o seu like aqui embaixo, é de grande ajuda, é de graça. Você não vai pagar nada e vai me ajudar bastante. Se você puder se inscrever aqui no canal, ativar as notificações, é de grande ajuda, tá bom, meu amigo? E a questão é se você puder compartilhar esse vídeo para aquele amigo que curte a história de COD, para os seus familiares, para quem quer que seja, se for a sua comunidade, se você tem um grupo de WhatsApp, se você participa de algum grupo que é de COD, manda esse vídeo para eles que eles saberem essa história do COD, o Futuro Affair, que foi engavetado e nunca foi lançado, tá bom? Eles podem acabar se interessando. Valeu, espero que vocês tenham curtido. Se você puder, dá uma clicada nos vídeos que vão estar aqui logo a seguir, beleza? Valeu, falou e fui. A gente se vê na próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho